Música Agora eu estou te amando Só como homem me julieta Fico só pra pegar E se prende na minha terra E se prende na minha terra Então vai escolar Oh, senta, 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 senta E me faz não posso errar Novia, novia Que disputa da minha Foi novia, foi novia Que disputa da minha Que disputa da minha Bom dia, bom dia, bom dia Diz novia Diz novia Meu amor eu estou te amando Eu não me julieta A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.